O amor é um grande laço, um passo para uma armadilha, um lobo correndo em círculo, para alimentar a armadilha, comparo sua chegada com a fuga de uma ilha, tanto engorda quanto mata, feito desgosto de filha. O amor é como um raio, tanto engorda quanto mata, feito desgosto de filha. O amor é um grande laço, um passo para uma armadilha, o amor é um grande laço, um passo para uma armadilha, o amor é um grande laço, um passo para uma armadilha, o amor é um grande laço, um passo para uma armadilha, o amor é um grande laço, um passo para uma armadilha, o amor é um grande laço, um passo para uma armadilha, Fica faltando um pedaço, que nem a lua no enquanto, que nem o meu nos seus braços. Música Obrigado.